Transcrição e Legendas Pedro Negri Bóris, espera... Ludmilla, já. O que foi isso aí, Jô? Pô, Jô, fala real, mano, tio. Isso. Você acha mesmo? Sequestro, mano. Sequestro tá na cara que o cara vai ligar pra ela. Agora, você acha que a Jô vai pedir ajuda? Ah, vai nada. Isso vai correr pra boca do lobo. Então, cadê o baque, hein, mano? Olha ele aí. Agora que esse aplicativo vai ter que funcionar direito. Bora. Bora. Vai bem? O dobro. É porque se atravessar uma tonelada e me vender, eu la compro. Consegue? Dai, 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 dai. Me poupa um viagem. Eu não faço duas viagens, faço uma viagem. Capito? Sim, sim. Capito. Para mim, só funciona assim. E o que eles aprontaram agora? Eles fugiram. Eu saíra sem pagar a conta. Ai, calma, senhor, tá? Não quero isso aqui. Calma. Que eu não fico no prejuízo, não. A gente obedece. Ok? Ok. Tem, tem sim. Mas vou ter que pagar a dívida trabalhando. Justo. Eu não vou poder escolher o tipo de serviço que vou fazer, não. Começa agora a partida do Flamengo contra a Criciúma. E hoje temos aqui um convidado especial. Ele, Dodói. Estreando como comentarista nesse dia dramático pro Meigão. Esse é o ex-clube. Precisa ganhar de dois pra continuar no G4. Quero saber como é que tá o coraçãozinho. E eu tenho certeza que vocês sabem do que eu tô falando. Concurso de dança! Concurso de dança! E estreando na nossa competição, quero convidar aqui... Luiz Pereira e Lina! Eu quero uma salva de palmas pra todos os casais, por favor. Estamos prontos. Ah, calma, boys. É só começar tudo de novo. Tchau, tchau.